É doido, eu tô correndo e arrancando. Vem. Aqui. É doido, eu vou te falar, não, rapaz. Uma redinha em reda, eu tenho que estar com o pão. Eu vim a noite toda. Não dormi não, eu tô amigão. Não dormi não, eu tô amigão. Acorda, Levi. Olha, Levi, aqui, tô limpar a cota dentro. Oi, Levi. Isso aqui são os primos. São os primos. É, os irmãos do Levi. Eu sou o Davi. É, Zéquias. Eu sou o Zué. Davi. Davi. Aquele ninguém conhece aqui, não. Não, não. Não conheço, não. Deixa eu só me me agir. Que frio foi esse? Pela fé. É o marco joelho. É, eu dormi com os dois perrados todos em cima de mim. Pra aquecer o outro. Esse aqui é o tio, como é o nome? Raimundo. Tio Raimundo, filho de quem? O tio Raimundo de quem? Raimundo King. Raimundo King. É. É. A Maria já tá mandando agora em Fortaleza agora. Eita, bocão. A Maria já tá mandando agora em Fortaleza. É, mulher. A Maria já tá mandando agora em Fortaleza. É, mulher. Olha, menina. Fica preta. Homem não fica feio. Quem fica feio quando acorda é mulher. Homem não. Olha que gato. Eu tô, eu vou botar um grupo aqui. Olha lá, olha um monte de cigana aí. É isso. O tanto de rede que tem aqui. Fora o que tem lá embaixo, né? Parece uma de cigana. Eu tô, eu vou botar um grupo. Olha lá. Obrigado.